Assim que eu gosto caralho, assim que eu gosto porra, porra, encostando no bloco, desce com a mão no chão, recostando no bloco, desce com a mão no chão, rebola, 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 porra, porra, desce com a mão no chão. Rebola, 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 se você tá pra cima, você tá pra cima. No baile da 17 essa vadia é treinada, mamou o W.A. e depois deu a tabaca, mamou o W.A. e depois deu a... Aqui nos bailes de favelas, passa o saco nela, 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 passa o saco nela. E aí DJ WA, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo. Encostando no bloco, desce com a mão no chão, rebola, 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 porra, porra, desce com a mão no chão. Rebola, 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 se você tá pra cima, você tá pra cima. No baile da 17 essa vadia é treinada, mamou o W.A. e depois deu a tabaca, mamou o W.A. e depois deu as... Aqui nos bailes de favelas, passa o saco nela, 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 passa o saco nela. E aí DJ WA, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo.